Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando a PrinterBot. O passo de hoje, passo 46, nós vamos colocar os eixos da base aqui, as barras lisas do eixo X. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro eu vou passar uma das barras aqui. Em outros vídeos a gente passou barras como essa e a gente viu que o alinhamento dessa peça era importante. Como aqui não tem muito o que fazer, a peça está bem presa aqui. É a gente colocar e esperar para dar tudo certo. Torcer. Você vê que essa barra é bem lubrificada aqui. Não sei se dá para ver na câmera. Mas ela já vem com esse óleozinho aqui dentro. Então ela... Isso é ela e o rolamento. Está todo um melecado desse negócio. O que mais? A outra barra vem aqui. Certo. A parte do barulho que a impressora vai fazer está aqui. Vai ficar movimentando. Vai estar cheio de barulhinho. E esse é um deles. Então a gente vem com a peça 1110. Que é esta daqui. 1110. Vamos ver se eu vou... 1110. E aí a 1110 vai aqui. A esquerda da gente que está montando. E como é que a gente vai por isso? Não sei bem. Acho que é em cima. Vamos ver. É. A gente vai colocar ela aqui por cima. E aí vai passar uma braçadeira plástica. Por esses furinhos aqui. Então a braçadeira tem sempre que ficar olhando para fora, né? A gente viu no último vídeo eu ia colocar errado. Então como é que eu vou fazer? Passar aqui. Passar esta para cá. Se você passar e ela fazer... É porque você começou a passar para o lado certo. Então... Eu vou só encostar ela aqui assim. E terminar de passar. Só que eu acho que primeiro eu vou preparar a outra. Para não ficar com nenhuma voando, né? Então vamos lá. Vou pegar outra braçadeirinha. Passar aqui. É, eu falei em outros vídeos, né? Parece uma brincadeira de costura assim. Passar um bordado. Teve um dos... Meus inscritos aí que falaram que... É uma terapia essa montagem. E pior que é mesmo. É uma brincadeira para você ir fazendo aí. Com calma. Por isso que a gente está há mais de um ano montando essa bicha, né? Vamos lá. Aqui. Então, tem um comentário ali no... No... Tutorial. Que diz que você tem que... Alinhar direitinho esse cara. Deixar ele bem paralelo. Para facilitar a sua vida depois. Porque depois... A gente vai colocar isso aqui. Essa aqui é a superfície que vai vir aqui em cima. Então, se não tiver bem alinhadinho isso aqui, na hora de encaixar, você vai ter problema na hora de colocar isso aqui. Mas vamos com o ferro. Apertar um pouco a linha, um pouco aqui. É assim que desenha a linha. Chegar aqui, olha, para a câmera ver. E... Então, assim, não parece bem preso, mas depois a gente vai encaixar mais coisa aqui. Vai fazer um sanduíche e vai ficar melhor. Para o outro lado, vamos passar a câmera para cá. Do lado de cá, vai a peça 1111. Acho que não adianta esticar assim, que acho que perde o foco. Mas agora que temos a câmera aqui, a gente pode fazer assim. 1111. Essa daqui vai aqui em cima. Se você reparar, as pessoas têm assim no cantinho escrito L e R. Deixa eu pegar uma do outro lado. Ó, essa aqui tinha um L. E essa aqui tem um R. L de Left e R de Right. Esquerda e Direita em Inglês, né? Então tá, vamos colocar assim. Então, o que a gente vai fazer? Passar a abraçadeira plástica aqui. Aqui não, assim não. Vamos olhar o vídeo para não fazer errado. Vídeo não. A foto. Então, o que é aqui? Eu vou colocar a cabeça dela para cima aqui. Nem sempre isso é importante, mas já teve o passo em que a gente colocou a abraçadeira de um jeito e aí teve que tirar e colocar de novo porque essa cabecinha dela aqui ficava no caminho de outras peças. Então, se eu puder prestar atenção ali, olhar exatamente como é que eles colocaram e tentar fazer igual, acho que é muito interessante. aqui. Preparei. Vamos preparar o outro lado agora, né? Outro braçadinho plástico. Fazer isso. E aproveitar e mandar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando com paciência. Tem o Clóvis que está aí há mais de um ano. Tem uma galera aí que andou colocando comentários. Vocês podem comentar à vontade. Eu gosto de ler, gosto de responder. Às vezes eu não respondo rápido, como também não ponho os vídeos rápidos. Mas eu curto essa interação aí com vocês. Vamos lá. Tem esse pedaço aqui que a gente encaixa. tá vendo esse jogo aqui? Isso aqui depois a gente quando colocar a placa em cima vai perder, né? é bom já tentar dar algum alinhamento aqui diz o nosso colega ali no comentário para depois ficar mais fácil a vida. Beleza? Vou pegar assim aqui. Certo? Um Um Beleza? Beleza? E Esse lugar eu fiquei meio justinho talvez dê problema. Certo? E aí para o passo 46 é isso. Eu estou achando que a gente podia fazer mais um pouquinho, né? E aí E aí E aí E aí Obrigado.